Eu sei porque não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Bebê, não fique mal Eu quero você, mas também quero todo mundo Minha fama é de mal De dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar Tanto assim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia Alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar 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 Se te amar Come on, come on, let's get physical Light sound, follow the noise Baby, keep on dancin' like you ain't got a choice Come on, come on, come on, let's get physical Hold on, just a little time Come on, hold on, tell me if you're ready Come on, baby, keep on dancin', let's get physical Hold on, just a little time Come on, hold on, tell me if you're ready Come on, baby, keep on dancin', let's get physical All night, I'm riding with you I know you got my back and you know I got you So come on, come on, come on, let's get physical Light sound, follow the noise Baby, keep on dancin' like you ain't got a choice Come on, come on, come on Let's get physical Let's get physical Physical Let's get physical Come on, come on, come on, physical Physical